Aquele traidor vai ter sua lição. Meu coração de estudante, minha alma guerrilheira, meu espírito idealista fica mais forte na adversidade. Eu vou ser Mao. Mao, você quer dizer? Mao, Mao Tse Tung, o grande timoneiro da República Popular da China, impiedosa, focada, estrategista. Meda. Sério, viu meu pacote de bondades? Vou aumentar o Bolsa Família, vou tirar o imposto de renda de um monte de pobre. É, foi genial isso, você aumenta o rombo das contas públicas, o governo do Temer não dá conta de salvar a economia, anuncia cortes e eu volto nos braços do povo. Hein? Não é isso. Não, eu quero que o meu último ato seja aumentar o Bolsa Família e tirar imposto de renda de um monte de pobre. Isso não é pra tornar o país ingovernável. Vai ficar ingovernável? Não sei, Lula. Se eu fosse boa com esse negócio de orçamento, a gente não tava nessa situação. Então que cálculo você fez pra chegar nesse pacote? Nenhum. O Temer vai virar presidente e eu tô expropriando os cofres públicos contra a elite e em favor do proletariado. Dilma, as coisas não são bem assim. Pss, canta comigo. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Surtou. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nos quartéis nos ensinam a velha lição. Você tá lembrada que o Geraldo Vandrei, autor dessa música, não é mais comunista. Isso é contra a propaganda da ditadura. Quando os companheiros descerem do Araguaia, arrastando uma multidão de campesinos, invadindo as cidades, conclamando o sem-teto e o sem-teto... Não tá tomando os remedinhos. Invadindo Brasília, indo até a sede do Castelo Branco, tirando aquele homem de lá, com suas foices e martelo...